Olá turminha, vamos agora ir para a correção do dia 21 do 5. Peguem o módulo e abram na parte de história, na página 8. Número 1, devem duas pessoas que são seus parentes e que não moram com você. Vocês vão desenhar aqui duas pessoas que são seus parentes, mas não moram na mesma casa que vocês. Vocês desenham e colocam o nome embaixo para poder identificar, certo meus amores? Agora, peguem a caligrafia de vocês e abram na página 6, a caligrafia, na página 6. Tudo tem nome, copiem as vogais que completam o nome de cada animal. Então, quais são as vogais? A, E, I, O, O. Então, esse primeiro animal aqui é rinoceronte. Então, completou aqui com a palavra, com a letrinha I, a prova já botou aqui, a prova vai circular para vocês identificarem. O, E, O e o E de novo. Do lado do rinoceronte tem um gato. Então, vamos completar com a letrinha A e a letrinha O. Embaixo, camelo. Vamos completar com as vogais. A, E, I, O. Do lado do camelo tem um elefante. Vamos completar aqui. E, E de novo. O A e o E. Galinha, vamos completar o A, o I e o A novamente. E, por último aqui, o urso. Completamos com o U e o O. Virem a página para a página 7. Junte as vogais e escreva-se com letra cursiva. A letra cursiva é a letra de vocês. Então, vamos juntar aqui. O A mais o I forma o quê? Ai. O E mais o I forma E. O A mais o U forma ao. O O mais o I forma oi. As vogais juntas podem formar palavras. Reescreva as palavras da atividade anterior. No balão adequado. Essa é a filabazinha aqui. Nós vamos escrever aqui. Então, como é que o cachorro faz, ó? Como é que o cachorro faz? Au. Então, nesse balãozinho aqui com a letra de vocês, vocês vão botar au. Quando você encontra um colega na rua, como é que você faz com um colega, cumprimento o colega? Oi. Então, vamos colocar nesse balão aqui. Oi. Quando você vê alguém na rua que você grita, como é que você faz? Ei. Ó. Ei. E aqui, quando você se machuca, como é que você faz? Como é que você fala? Ai. Então, presta atenção. Copia também, viu, galerinha? Ó, essas junções no caderninho de vocês, pra vocês ficarem treinando. Certo, amores? Beijão e até a próxima. Beijão e até a próxima.